A CIDADE NO BRASIL 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 COMO EU VOU ENCONTRAR UMA FORMAÇÃO ROCHOSA QUE SE PARECE COM... AQUELA FORMAÇÃO ROCHOSA? ACHO QUE DESCOBRI POSSO FAZER UMA PERGUNTA BOBA, WALLFLOWER? Onde você tirou essa foto linda aí? Ah, esse é o meu jardim Bom, o jardim da escola, tecnicamente Eu sou presidente do clube de jardinagem Sou a fundadora do clube E também sou o único membro E a única pessoa que já foi ao jardim Ou já ouviu Ou mesmo já perguntou sobre ele Ai, você não curte muito as outras pessoas, né? Olha, eu ia colocar essa foto em algum lugar do anuário O que você acha? Desculpa, mas a Sunset não deixa ninguém colocar nada no anuário dela Não importa o quanto a pessoa mereça Não, pode colocar sim, WALLFLOWER Então, não deixa a gente atrapalhar seu trabalho O quê? A grande e poderosa Trixie está irritada e muito ofendida